Você está na posição que você está inadimplente, você tem uma dívida e você não consegue pagar ela, você está em uma condição inadimplente, mas você não tem dinheiro para pagar essa dívida, total. Vamos supor que você tem uma dívida, eu vou chutar aqui, de 15 mil reais, sua dívida é de 15 mil reais hoje, e você não tem o dinheiro para ir lá e quitar essa dívida, e você está inadimplente, você não consegue honrar mais as parcelas, e você parou já de pagar e seu nome já está comprometido. Nesse caso, você deve investir ou pagar a dívida? Primeira coisa, você não tem condições de pagar a dívida, você não tem condições de pagar a dívida. Talvez desses 15 mil, você tenha 3 mil reais e eles não estão aceitando uma negociação. Então, se você não tem condições de pagar a dívida, você deve não investir esses 3 mil. O que vai acontecer? Vai virar pó, você vai gastar, porque você não consegue sair da dívida e você também não consegue resolver o seu problema. Nesse caso, o que eu recomendo? Que você guarde esse dinheiro, que você comece a criar, na verdade, o seu fundo de emergência, investir para o seu fundo de emergência. E aí, se você consegue colocar mil reais todo mês, ou 500 reais todo mês, vá acumulando até o momento que você consiga chegar a uma negociação com o seu credor. E lá é que está a dívida na totalidade. E aí, a gente vai entrar numa outra questão, que eu vou falar em outras lives, que é negociar para pagar as dívidas, que não é a ponto central hoje. Vocês entenderam esse ponto? Faz sentido isso? Você não consegue pagar suas dívidas, mas se você não investir, o dinheiro vai embora. Faz sentido isso? Fala aí, galera, deixa eu ver o feedback de vocês, faz sentido ou não. E agora, Fê, para esse caso, o que você acha? Ela que falou, ah, eu ouço isso. Faz sentido, Samanta, faz sentido, legal, legal, Fê, fez sentido, Alessandro também, Beti Neves, legal, galera, legal, Alessandro total. Essa é uma condição. E aí, o que eu vou falar para você? Faça um investimento, porque nesse momento, você está criando um hábito de abrir uma conta numa corretora, escolher um investimento seguro, talvez. Você não vai escolher o mais rentável, você não vai investir na Bolsa de Valores, porque seu objetivo é segurança, seu objetivo é fundo de emergência, liquidez, vai comprar um tesouro direto, uma coisa mais segura. O que acontece? Você está aprendendo o caminho de fazer seu dinheiro ganhar mais. E ao mesmo tempo, você tem a dívida. E aí, você vai acumulando, acumulando até o momento que você paga a dívida. Qual é a lição que você aprende de tudo isso? Que investir é bom. Que investir protege o seu dinheiro. Que investir protege o dinheiro de você e dos credores. E aí, a partir do momento que você paga as suas dívidas, você vai investir para a sua segurança financeira, para a sua tranquilidade financeira, para a sua liberdade financeira.